Começa agora o programa a voz do que clama no deserto preparai o caminho do senhor da inteira responsabilidade da igreja salvação de todas as nações com apóstolo Marcelino Mário Bento ouviram a mensagem da cruz quero ser a voz igreja salvação de todas as nações igreja salvação de todas as nações quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o senhor não está guarda quero ser a voz glória ao senhor Jesus louvado seja o nome do senhor Jesus a paz do senhor Jesus Cristo a todos os membros da igreja salvação de todas as nações só da justiça a paz do senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da rádio circo aqui vos saúdo o vosso amigo pastor Edmo Carlos Tomás boa noite a todos louvado seja o nome do senhor Jesus Cristo está iniciar o nosso programa agora que tem por nome a voz que clama no deserto preparai o caminho do senhor o reino de Deus se manifestou na terra louvado seja o nome do senhor Jesus Cristo programa este da inteira responsabilidade da igreja salvação de todas as nações sol da justiça que tem por líder fundador o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento louvado seja o nome do senhor Jesus Cristo por isso meus irmãos preste bem atenção para vocês se alimentarem dos favos de mel a luz brilhou na terra sol da justiça glória ao senhor Jesus Cristo louvado seja o nome do senhor Jesus Cristo presta bem atenção na palavra que virá agora com nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento arrependam-se dos vossos pecados pois o tempo está cumprido o senhor está voltando para vir buscar a sua igreja hoje importa que a igreja seja preparada importa que a igreja ache-se digna de estar com ele eternamente louvado seja o nome do senhor Jesus presta atenção nos favos de mel Deus abençoe a todos vocês em nome do senhor Jesus boa noite mensagem polêmica mas não é polêmica nenhuma o tema da mensagem é o sábado e os adventistas os adventistas do sábado o sábado e os adventistas muitos cristãos evangélicos infelizmente eu não devia lhe chamar até de cristãos evangélicos estão se rendendo a essa 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 mentira não é verdade pastores estão dando crédito dizendo não eles têm razão nós precisamos de guardar a lei não nós precisamos de guardar o sábado eles têm razão presta atenção então se eu vou fazer incursão aleluia como essa religião foi fundada vamos lá presta atenção eu vou fazer incursão a respeito do adventismo white ou então lena white foi evangélica batista e eles depois desmembraram e criaram um movimento e esse movimento chamava-se os estudantes da bíblia onde estava também o fundador do que da esposa de jovão russa e eles estudavam a bíblia e muita gente fazer o mesmo hoje estudar a bíblia na carne não funciona estudar a bíblia sem o espírito santo não funciona o que acontece acontece que vocês vão desenvolver vão desenvolver depois vocês vão entrar no beco sem saída estou a falar desenvolverem conhecimento e começam a cometer erros errosias assim foi aquele aquele grupo aqueles jovens americanos e assim eles profetizaram que em 1917 hoje falei certo eu sempre falei 2017 em 1917 seria o fim do mundo por causa do movimento que existia naquele então das notícias rumores de guerra primeira guerra mundial você sabe só que terminou o ano e não houve fim do mundo então a decisão se desfizeram e cada um foi no lado dele e dois deles se despontaram o russo funda as testemunhas jovã e a lena white funda o adventismo do sétimo dia e cada um trouxe uma novidade na terra que não era novidade do alto mas debaixo o russo disse que não faltou o nome de deus não conhece a igreja não conhece o nome de deus jesus cristo não é deus jesus é filho de deus ok por isso fracassamos não temos que adorar jesus temos que adorar diretamente ao pai olha o erro mas não foi um erro da carne do espírito estou falando espírito de baixo assim como o diabo veio para matar e roubar destruir quando ele glória a deus toma alguém que se frustra ele lhe leva para o lado dele vai lhe ensinar ou então vai lhe mostrar erros porque com os erros todos vão cair para baixo porque o cego não pode guiar outros cegos e aquela mulher foi lá fazer as suas investigações não fracassamos porque deixamos de guardar a lei afinal a lei tem que ser guardada o sábado tem que ser respeitado ok e assim criaram dois movimentos dois movimentos terríveis que estão a levar milhões e milhões no inferno veja o tempo que eles foram levantados da terra e até os nossos dias em todo mundo eles penetraram prestem atenção eu disse assim quando alguém faz um pacto com satanás e dependendo da dimensão do papo e do sacrifício que ele fizeram em relação ao seu pacto se ele fizer um grande pacto com satanás e alcançar o topo o satanismo automaticamente ele cria o movimento uma organização partido uma uma igreja uma uma religião não chama de igreja uma religião uma associação organização terrível uma empresa que os fundamentos serão como fosse batom armado e vai ultrapassar gerações e multidões serão arrastados se é negócio será um negócio aceite se é um partido será um partido vencedor se que vai perdurar se é uma associação uma religião como essas duas pacto com satanás agora veja quantos estão indo para o inferno acreditando que estão adorar o verdadeiro deus a bíblia está nos mostrar agora você que tem a sua bíblia no livro segundo corintios no capítulo glória a jesus número 12 tendo pois tal esperança usamos de muita odesadia no falar essa é a odesadia que eu tenho não somos como moisés que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de israel não olhassem firmemente para o fim daquele que é daquilo que era transitório mas os seus sentidos foram endurecidos porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do velho testamento o qual foi abolido por cristo amém foi abolido por cristo a lição do velho testamento e até hoje quando é lido moses o véu está posto sobre o coração deles mas quando se converterem ao senhor então o véu se tirará ora o senhor espírito onde está o espírito do senhor ali a liberdade mas todos nós com cara descoberta refletindo como um espelho a glória do senhor somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo espírito santo do senhor o que que você pode entender aqui deixa eu vou fazer a incursão olha presta atenção antes jesus houve um testamento uma aliança fora das outras alianças que deus fez como aliança que deus fez com 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 noé primeiro quadrão com noé depois fez aliança com abrião e aliança de abrião criou uma nação e deus foi vindicar a mesma promessa que ele deu a abrião e faz uma aliança com israel com israel com israel essa aliança do velho testamento é com israel com a nação israelita aliança significa testamento testamento significa pacto deus fez um pacto com a nação e o medianeiro desse pacto foi monzês por isso você tem na sua bíblia o velho testamento está a falar do pacto que deus fez com monzês e a nação deus entregou a lei os mandamentos nas tábuas de pedra e monzês veio apresentar ao povo e naquele dia que monzês apresentou o povo matou um animal e derramou sangue do cordeiro ou de uma ovelha e depois espargiu o sangue sobre as tábuas e também sobre o povo e ele disse o homem que viver é que fazer essas coisas dele vai viver e lhes apresentou as regras de convivência o mandamento sim e disse dente por dentro olho para o olho quem quebrar essa lei está morto mas o homem que viver está vivo ok mas agora paulo aparece a dizer que o ministério de monzês foi ministério de morte já se perguntaram porque que ministério de monzês foi de morte não somente de morte mas foi de letra não somente de letra mas também de condenação no livro de galatas no capítulo número 4 ministério de morte ministério de condenação e de letra e jesus mostra isso a carne para nada proveta o espírito que vivifica paulo reivindica isso a letra mata mas o espírito que vivifica e vimos o ministério de monzês é letra letras gravadas nas pedras nas tábuas de pedras ministério de condenação mas como deus deu um ministério para condenar sim porque eles eram duros de coração eles eram destinados precisavam uma correção precisavam uma lei dura precisavam glória a deus um fardo mas jesus veio disse meu fardo é leve meu jugo é suave mas monzês não poderia dizer meu fardo é leve meu jugo é suave mas monzês poderia dizer meu fardo é duro meu jugo é pesado ministério da condenação e assim deus puniu aquele povo os corrigiu com açoites pesados com jugo duro por causa da sua rebelião das suas murmurações da sua obstinação lembre-se de monzês disse assim senhor esse povo é obstinado de coração quantas vezes deus quis os matar e quantas vezes monzês se meteu no meio o medianeiro da antiga aliança intercedendo por eles quantos entraram na terra de promessa dois estou falando dois mais velhos todos morreram no deserto são seus filhos que entraram no deserto todos que vieram do deserto egito mais velho nenhum deles senão caleiro e josué e você conhece a história ministério da condenação agora presta atenção glória a jesus como pode um ministério que foi da condenação da morte ser vindicado nos nossos dias e nós temos um novo testamento aleluia nova aliança novo acordo novo pacto de deus não somente para israel para israel e para todas as nações se o primeiro pacto foi somente para israel e porque os gentios não tinham direto para esse pacto não tinham eram chamados povos obstinados rejetados os ambos geros excluídos aleluia não eram povo do senhor eram inimigos de deus e o povo de monzeiro falou deus falou monzeiro tem que matar todos os gentios principalmente os que estão na terra que você vai possuir não deixa viver ninguém mata todos mata criança mata aleluia mulher mata velho mata tudo agora vem jesus para nós e deus faz um novo pacto lembra-se na última ceia aleluia que jesus falou e ele tomou glória a deus o vinho e ele levantou o cálice e disse glória a jesus cristo ele falou tomar e beber todos este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por muitos para remissão dos pecados e agora ouviste nova e eterna aliança que significa isso significa que existia uma antiga aliança e você conhece é de mozes agora jesus aparece a dizer eu trago uma nova aliança deus vai fazer com vocês uma nova aliança só que esta aliança é diferente de mozes a de mozes foi transitória mas a de jesus que é permanente eterna aliança aleluia no pacto antigo o homem tinha que praticar aquelas coisas para viver o homem que não praticasse aquelas coisas a morte era imediata agora na nova aliança vem deus e diz assim todo aquele que crer será salvo aleluia que significa até os pecadores se eles crerem se arrependendo alcançarão a vida mas na antiga aliança não pecou morreu nessa aqui pecou se arrependeu viveu agora não significa que deve se brincar com misericórdia de deus não estou a falar lembre-se daquela mulher e muitos têm dito ai ai jesus jesus ok jesus mostrou aos fariseus que ele veio para fazer outra coisa de mozes e foi apanhado em adultério e dizer a ele olha foi encontrado em pleno ato e mozes nos ensinou e era não era mentira era verdade mozes nos ensinou ela tem que ser morta o que que você diz e ele diz assim se dentre vocês tem alguém que nunca que nunca pegou experimente atirar a primeira pedra e vai ver o que vai acontecer e todos fugiram e ele perguntou a mulher onde estão os teus acusadores e ele disse fugiram ninguém te acusou ninguém nem eu também te condeno mas vai e não peques mais mas é o ministério do espírito o novo testamento a nova aliança dando chance aos pecadores na antiga aliança é dente por dente e olho por olho quem furou o olho o outro lhe furavam o olho quem tirou o dente o outro lhe tiravam o dente quem matou seria morto sem piedade joão patícia disse a lei veio por mozes mas a graça e a verdade vieram por jesus cristo dois testamentos diferentes e paulo disse quando aparece o novo o velho tem que ficar tem que ser abrogado excluído como vocês oh adventistas querem levar os dois testamentos ao mesmo tempo e o velho testamento foi simbolismo do novo foi simbólico foi a sombra aleluia do que havia de vir por isso a bíblia diz que o senhor conduziu o povo através de mozes e os introduziu na terra da promessa até com a lei claro até ao tempo da correção o que é isso tempo de correção? a graça e a verdade a lei nunca diz e sereis ensinados por deus mas na graça e todos sereis ensinados por deus o emmanuel deus conosco por isso o novo testamento é maior que o antigo o antigo o antigo é simbólico e o novo é real o antigo é transitório e o novo é permanente o antigo é letra e o novo é espírito o antigo é morte e o novo é vida o antigo é condenação o novo é salvação por isso ele se chama Jesus tudo o que foi implicado na lei é simbólico o que não é simbólico na lei passou para a graça e a verdade vamos lá ver ok glória a jesus cristo o sacrifício dos animais não foi mozes que inventou foi deus que ordenou o sacrifício contínuo que se fazia na lei no tabernáculo lá na tenda da congregação era simbólico o animal que era sacrificado para o pecado representava jesus cristo que é o animal de deus ou então cordeiro de deus que morreria para salvar a humanidade significa com a aparição no novo testamento do cordeiro de deus já não precisamos mais matar cordeiros para salvar o homem oh aleluia glória estou a chegar lá estou a chegar aleluia os animais imundos na lei representava as imundícias no espírito onde o ministério do espírito os animais imundos peixe sem barbatana as aves não se imundas como corvos as vestruzas que não eram comidos peixe sem barbatana como os felinos eram animais imundos na lei na graça já não são imundos esses animais os imundos são os pecadores homens ímpios por isso existem animais limpos e animais imundos hoje tem homens puros e homens imundos hoje a imundícia é o pecado oh glória a deus aleluia por isso viver a prática da lei e dizer que não podemos comer peixe sem barbatana carne de porco não podemos comer os felinos não podemos comer não sei o que é voltar para a lição do velho testamento que foi abolido por cristo foi simbólico essa imundícia por isso pedro foi afrontado por jesus cristo veja só o que estou a falar tem aleluia contextos e concordância e jesus mostrou a pedro um lençol não tinha todos os animais e uma voz falou pedro mata e come pedro espertou e ele viu lá todo tipo de animais puros e imundos e ele refletou e disse senhor eu nunca comi nada que é imundo desde que eu nasci e a voz disse não chamas tu imundo ao que deus purificou mas na verdade deus dava a corrigir a pedro não nos animais mas era nos homens ouviu e pedro chamava os gentios de imundo como a lei também mas pedro se esqueceu que com a aparição de jesus a lei de monsens já tinha sido abolida já não havia imundícia por causa da nacionalidade da filiação da cor antes sim você não era circuncisado não era filho de abrião não era filho de abrião eras imundo aleluia agora jesus disse não chames tu imundo que deus purificou vá alguém vai vir te buscar levaram ele sabe na casa de quem? do gentio o romano e quando ele chegou expôs e disse assim olha você sabe muito bem que é proibido um judeu entrar na casa de um estrangeiro de um gentio mas o senhor me chamou antes de vir não chames tu impuro ou imundo ao que eu purifiquei agora eu vim e pedro pregou pela primeira vez aos gentios porque antigamente os judeus israelita se entrasse na casa de um gentio estava perdido por isso seus companheiros que ainda guardavam a esse legalismo lhe afrontaram tu entrasse na casa de um gentio Pedro você está em pecado e ele falou o mesmo senhor o teu senhor e meu me falou para não fazer isso e eu fui sabe o que aconteceu? eles receberam o mesmo espírito que nós recebemos e como eu não poderia lhes batizar se já deus os batizou e todos falaram em línguas pela primeira vez os gentios glória a jesus cristo ouviste? pois a barreira que separava entre os dois povos foi demolida por cristo pelo sacrifício o veu se rasgou o impedimento foi removido pois paulo aparece e diz assim não é judeu não é grego sim todos somos salvos pelo sangue de jesus cristo agora vocês voltaram na lição do velho testamento estou só dar exemplo de coisas imundas que não passaram coisas simbólicas que não passaram na graça bendito seja o nome do senhor tudo que foi simbólico agora que se manifestou o tempo da correção a verdade por isso ele é chamado a graça e a verdade vieram por jesus cristo mas a lei que é letra condenação morte vem por monsês e o povo paulo está a dizer que a lei foi um aio que conduziu o povo até cristo ouviste? a lei foi até antes de cristo a lei era válida e justa mas não foi aplicada aos justos mas aos ímpios paulo reivindica isso no livro de romano diz assim que a lei não foi feita não é feita pelos pelos justos mas sim pelos homens maus pelos matricidas que matam suas mães patricidas que assassinam os pais para os ladrões que roubam para os idólatras para os feiticeiros para os gatunos para os adultos para os fornicadores a lei foi feita para isso então se a lei é para isso significa aquele povo era isso e lhes foi dada a lei e ninguém foi justificado com ela a lei apontou o pecado a lei não deu solução ao pecado porque o sangue dos bezerros não poderia purificar o pecado de ninguém ele satisfazia a carne das pessoas sim aleluia mas suas mentes suas consciências continuavam poluídas enquanto o homem está em pecado na sua consciência nunca vai se converter pode mudar por fora e os judeus israelitas eram santos por fora sim o povo de jesus lhes falou paredes brancel então sepulturas caiadas sim a lei não purificou ninguém não santificou ninguém mas o sangue de jesus é que nos purifica de todo pecado até a nossa consciência é lavada oh glória aleluia tudo que é simbólico ficou para trás e vocês querem trazer o simbolismo para aplicarem no tempo da graça sabe o que vocês estão a fazer vocês estão a colocar o vinho novo em odres velhos vinho novo novo testamento nova aliança em odres velhos significa vocês ainda estão na velhice da letra e querem viver a novidade da vida é impossível ninguém pode servir aos dois senhores Deus jamais faria isso levantar dois medianeiros na mesma dispensação se aparece um novo medianeiro o antigo fica abrogado fica para trás eu não estou a dizer que estou a falar o que fala o falso profeta Cacu Filipe ai veio não sei o que não só existiram um é mozes o velho testamento e outro é jesus e acabou aleluia mesmo a manifestação de lias não vem trazer uma nova aliança não vem trazer uma nova aliança mas ele vem se mover na aliança de deus que é o medianeiro cujo medianeiro é jesus porque essa dispensação do filho aleluia a dispensação de mozes ficou para trás e ainda alguém quer viver mozes controla os israelitas que ainda estão a espera de mozes estão a viver mozes não acharam deus pois seus sentidos estão aleluia glória a deus estão tapados veja o que que paulo fala aqui enquanto continuarmos na lei olha paulo está a falar quando eles abrem a lição do velho testamento de repente o veu aparece a eles o mesmo veu que mozes colocou no seu rosto mozes meteu o veu por que porque quando ele acabou de falar com deus e ele veio e não sabia e o seu rosto brilhava a sua pele brilhava e os povos o povo fugia porque senão ia morrer e arão foi anunciar a mozes meu senhor você não sabe o povo está a fugir estás a brilhar como eu tenho a certeza não tinha espelho naquele tempo estás a resplandecer e foi aconselhado a meter um veu pá toda vez que ele ia falar com o povo meteu o veu agora paulo pela revelação que ele recebeu diz sabe por que que mozes meteu o veu para que os filhos de israeli não olhassem firmamente naquela glória que era transitória transitória que ia acabar mozes não queria que eles vissem está diminuindo está diminuindo não meteu o veu porque aquilo não permaneceu aquela glória antes mesmo de mozes morrer já não tinha porque estava a mostrar que aquele ministério não era para sempre aquele pacto não era eterno era transitório agora veio o pacto da nova aliança que deus faz com a humanidade com os dois povos judeus gentios sim o ministério não da condenação do espírito e a sua glória é eterna aleluia e paulo disse nós não precisamos não somos como mozes que metiam a veu para que os filhos de israeli não vissem aquela glória que ia desaparecer e que era transitória mas nós temos a glória eterna refugimos ou então resplandecemos como um espelho a glória de deus e somos transformados de glória em glória na mesma imagem como no espírito santo mas olha para o homem de deus cheio do espírito santo você não vai ver essa glória você vai ver a infâmia e quando eles olharam para o homem de Golgota não viram nenhuma presença nada que pudesse ser desejado não tinha nenhuma glória era o homem mais desprezado o homem aleluia de infâmia de vitupeiro de desprezo mas era a glória eterna pois deus encobre a sua glória aleluia mozes reconheceu isso mozes reconheceu as coisas reveladas são para aleluia nós mas as recobertas são para o senhor sim e a glória dos reis é investigar a própria glória mas a glória de deus é encobrir a glória aleluia a glória de mozes era visível mas hoje é invisível e ainda está a dizer nós resplandecemos como um espelho a glória do senhor e somos transformados de glória em glória agora veja quando eles levantarem a lição do velho testamento o veu já não mais no rosto mas no seu coração porque o veu está no coração significa que os seus sentidos estão endurecidos para que não se convertam ouvi o adventista quando você levanta abre a lição do velho testamento eu não estou a falar que se você abrir o velho testamento não tudo que foi abolido por Cristo se você aplicar se você viver isso se você exigir isso ao povo e você praticar isso então o veu fica no teu coração o mesmo veu que foi rasgado por Jesus o veu foi rasgado no templo e hoje o homem é o templo do espírito santo o veu estava entre o lugar santo e o lugar santíssimo que dividia os dois tabernáculos um era o santo e o outro era santíssimo e o veu estava aí e o veu está entre o teu espírito e a tua alma no teu coração seus sentidos endurecidos ou adventistas para que você não se converta mas Paulo diz assim quando eles um dia se converterem não a Moisés não a conversão em Moisés quem vive a lição do velho testamento ele quer se converter em Moisés mas em Moisés ninguém foi justificado nem mesmo em Moisés aleluia glória a Jesus Cristo foi até o fim o próprio medianeiro aleluia ao Senhor glória a Deus o julgou e o levou para a glória por isso Paulo disse que apesar de aleluia desse ministério ser transitório a glória desse ministério foi em glória entrou na glória mas todos prostrados no deserto ainda assim ele glória a Deus foi julgado e ele chorava eu vejo lá no monte ele chorava Deus deixa-me passar ai aquela terra eu quero experimentar Deus falou veja somente a terra e não vais entrar porquanto você e o teu irmão nas águas de contenda não me glorificasse vocês tomaram a minha glória por isso não vais entrar nessa terra que eu prometi levanta Josué e ele tentou insistir e disse Deus gritou para com isso não quero ouvir mais isso não me fala bem nesse assunto sobe e morra ouvis agora o nosso medianeiro Jesus Cristo da nova e eterna aliança foi até o fim entrou na terra da promessa foi até o quinto dos infernos desceu as partes mais baixas da terra lutou com o príncipe da morte venceu o príncipe da morte venceu a morte ressuscitou aleluia satanás nos dois três dias que ele fez ou então dois e três em um dia né no terceiro dia que ele fez no inferno satanás não reivindicou o corpo de Jesus satanás Jesus não Deus não precisou enviar Miguel para vir discutir o corpo de Jesus não precisou mas esse Moisés morto apareceu Lúcifer e ele dizia esse corpo é meu esse corpo é meu e Deus teve que enviar o arcanjo Miguel para vir contender com satanás como o apóstolo Judas escreve e diz assim o Senhor te repreende oh satan haha aleluia e não usou pronunciar juiz de blasfêmia contra ele mas ele diz o Senhor te repreende e assim satanás não tomou o corpo de Moisés mas ele reivindicou o corpo sabe porquê? achou pecado o seu corpo mas no corpo de Jesus satanás não achou pecado nem se aproximou aleluia por isso as duas mulheres que foram lá visitaram Jesus o corpo de Jesus os anjos lhe falaram oh mulheres porquê que vocês estão a procurar aquele que vive dentre os mortos ele não está aqui ele ressuscitou aleluia esse é o nosso medianero como você quer salvação naquele que o corpo dele foi reivindicado por satanás como? 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 então enquanto vocês permanecerem na lição do Velho Testamento vocês estão perdidos há um véu no vosso coração vocês não podem entrar no santo dos santos aleluia vocês não se converteram somente quando se converterem que o véu vai sair e os dois lugares serão um o espírito e a alma serão um e a presença do Senhor poderá encher quer o santíssimo quer o santo para você desfrutar das maravilhas eternas do nosso Deus para você refugir como a um espelho a glória do Senhor para você ser transformado de glória em glória na mesma imagem do Espírito Santo e assim você receber a vida porque esse ministério não é de condenação esse é o ministério da vida esse é o ministério da salvação esse é o ministério do Espírito esse é o ministério eterno glória a Jesus Cristo ouviste? ouvimos ouvimos e letrados e vocês sustentam e eu estou a ver pastores ah alguém me mandou e disse ah é um pastor parece esse irmão de Moçambil a dizer ah eu aposto sempre a falar de mim sim tem vezes vocês mandam matéria para eu comentar o pastor Pentecostal que falava em línguas e foi se convertendo no sétimo dia e descobriu que estava perdido e esse rapaz me perguntou como pode um homem que falava em língua eu disse quem que te disse que todos que falam em língua são de Deus quem que te disse isso que todos que pregam evangelho eu falei eu falei um carnal eles sempre falharam eles sempre falharam eles sempre falharam o espírito do héroe lhes acompanha a mãe deles falhou sim e os filhos também vão falhar glória glória ao senhor jesus louvado seja o nome do senhor jesus cristo por isso meus irmãos minhas irmãs vocês estão convidados para poder participar dos nossos cultos presenciais que nós temos tido na nossa igreja salvação de todas as nações sol da justiça estão bem vindo todos vocês que se esforçarem para sair nas sinagogas do diabo pois o diabo ele está a trabalhar dia após noite para que vocês permaneçam presos os lugares onde que vocês estão para que vocês sejam condenados eternamente junto com ele mas vocês já devem descobrir a verdade esta palavra da verdade que tem sido vos feito conhecer aqui nesta estação da emissora rádio circo então é para o vosso bem é para vocês tomarem a atitude amar a deus e ouvir aquela palavra que te tocou e você obedecer esta palavra o senhor jesus bem falou acerca disso quem me ama guarda minha palavra quem não me ama não guarda minha palavra pois não me ama por isso vocês se querem o senhor jesus cristo procurem fazer o que vocês acabaram a ouvir agora com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Ben pois a mensagem da cruz importa que seja executada nas vossas vidas para que vocês possam ter os efeitos de todos aqueles quanto que amam a deus guardando a sua palavra por isso meus irmãos se esforcem eu tenho certeza que não é fácil uma grande luta a todos vocês que querem tomar decisão de querer servir a deus na nossa igreja salvação de todas as nações pois o diabo não vos deixará para que vocês possam sair ele cruzando os braços ele vai fazer de tudo para que vocês não possam sair nesses lugares onde que vocês estão presos permanecendo doentes e frustração e outras doenças no vosso meio mas sim ele sempre ajudará todos aqueles que quiserem tomar decisão de querer fazer o que deus quer por isso se esforcem lutem largando o pecado e vocês renunciando toda essa aliança que vocês tiveram com essa igreja e com todas carnalidades que vocês toda a vida diabólica que vocês tem vivido não adianta vocês tentarem sustentar uma salvação que não é em vocês vocês sabem que as vossas vidas mesmo na verdade não está lá o Senhor Jesus Cristo o Senhor não está no vosso meio pois é muita doença é muita falsidade é muito engano é muita frustração são muitas doenças é muita vida de engano no vosso meio então não é assim não quer dizer que o Senhor Jesus Cristo não existe mas nas vossas vidas vocês sabem nas vossas vidas quase é como se fosse Deus não existe então meus irmãos ele existe ele disse meu pai está a trabalhar até agora eu também trabalho se o Senhor Jesus Cristo está a trabalhar eu creio que ele está a trabalhar tem que haver efeitos na vida de todas aquelas pessoas onde que Deus está a trabalhar nas suas vidas na minha vida o Senhor Jesus está a se manifestar sim pois muitas coisas boas maravilhosas e poderosas que eu esperei por tanto tempo nas igrejas do diabo não aconteceu mas agora as coisas estão a acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo poderosamente assim ele como não tem acepção de pessoas também queres fazer o bem importa que vocês possam ouvir essa mensagem da cruz e vocês tomarem decisão chegar até nós e assim vocês também serão ajudados assim como eu fui ajudado vocês também serão ajudados e vocês acharão a verdadeira cura que vos levará vocês a conhecer a Deus vocês serão verdadeiramente libertos vocês serão verdadeiramente abençoados vocês serão verdadeiramente libertos de todos esses males vocês acharão a vida pois ele é o dono da vida vocês acharão a paz pois ele é o príncipe da paz glória ao Senhor Jesus então se esforcem não podem pensar duas vezes em querer não sair nesses lugares ali pois não vos ajudará vocês não foram ajudados quanto tempo que vocês estão nesses lugares aonde que vocês dizem ser igrejas até nos dias de hoje vocês são doentios vocês estão presos vocês estão sendo perturbados vocês estão na miséria vocês estão na desgraça o ódio está no vosso meio inveja está no vosso meio vícios estão no vosso meio vocês estão presos muitas coisas que estão vos levar para que vocês permaneçam doentes estão no vosso meio eles não vos pregam a verdade eles são mentirosos eles são feiticeiros eles não são filhos de Deus os filhos de Deus não tem inveja para lhes fazer conhecer a verdade dos seus irmãos porque eles não falam a verdade ainda que eles falassem a verdade não haveria virtude e poder na vida deles pois eles não tem um espírito santo a palavra de Deus só tem tido efeitos na vida de todos aqueles que a ouve quando o homem de Deus for a falar aquela palavra de Deus e ele ter o Espírito Santo pois o Espírito Santo é que confirma na vida da pessoa que ele é filho de Deus glória ao Senhor Jesus eles não tem filho de Deus eles não podem fazer o que Deus quer pois eles também são inimigos do evangelho por isso Deus não tem prazer neles eles vão ser cortados e vocês tem que fugir da ira que virá pois daqui a pouco eles vão ser cortados e se vocês não tomarem decisão e querem sair nesses lugares também vocês farão parte na morte deles por isso meus irmãos o tempo está cumprido o reino de Deus se manifestou na terra importa que vocês se esforcem largando o pecado renuncie ao pecado renuncie todas as alianças diabólicas que vocês fizeram com o diabo e com todas essas coisas diabólicas que vocês creram nelas então vocês tem que renunciar tudo isso arrependam-se de vossos pecados arrependam-se de vossos pecados renuncie à carnalidade renuncie ao mundanismo renuncie a todos os vícios renuncie a toda a falsa crença e vocês acharão vida ele está na porta e bate e todo aquele que abrir de coração sendo humilde então vocês vão achar a vida então todos os orgulhosos se não abatidos pois eles não abrem seus corações para que o Senhor Jesus possa entrar mas aqueles que são mansos e humildes de coração ele entrará nos seus corações ele com a pessoa a pessoa com ele esse ano glória ao Senhor Jesus é isso que o Senhor Jesus quer vos fazer nas vossas vidas mas importa que vocês possam reconhecer que vocês estão nos caminhos errados buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai o nome dele por enquanto ele está perto para que vocês não possam ser estirpados querendo buscar o nome do Senhor por enquanto já o tempo escutou pois há tempo para tudo importa que vocês agora estão ouvindo essa mensagem da cruz tomem decisão larguem o pecado fuja o pecado Deus não é Deus dos pecadores Deus não coopera com as mulheres adúlteras Deus não coopera com as mulheres adúlteras Deus não coopera com ladrões Deus não coopera com bandidos Deus não coopera com prostitutas masturbadores Deus não coopera com todos os viciados de todo o lixo quanto que se diz também nem sequer bebedeiros Deus não coopera com todos os bêbados então renuncia se vocês querem Deus renuncia pois ele é santo ele também quer vos fazer vocês santo para que vocês possam se beneficiar das suas coisas como é que vocês querem as coisas de um Deus Santo vocês sendo imundos renuncie ao pecado sejam como Deus sendo santo assim vocês também terão os benefícios de todos os bens que o Deus Santo tem e dá aos que o amam então vocês acharão a vida então vocês acharão a verdadeira libertação então vocês serão verdadeiramente abençoados glória ao Senhor Jesus igreja salvação de todas as nações sol da justiça o Senhor está a operar ele visitou a sua igreja daqui a pouco ele virá literariamente para vir buscar a sua igreja e a igreja já iniciou glória ao Senhor Jesus Cristo a buscar a sua presença a nossa igreja salvação de todas as nações importa que você venha fazer parte desta igreja viva para que nós todos naquele dia possamos subir junto na glória para estarmos com ele eternamente louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso venham venham ouvir vocês os favos de mel a mensagem da cruz a palavra que vos dará paz a palavra que vos mostrará esperança pois muitos de vocês estão doentes depressivos muitos de vocês têm doenças tensões e outras coisas por causa da frustração e de falsas promessas que vocês foram feitos e nada se cumpriu sobretudo esses que vocês dizem ser profetas vossos pregadores e pastores muitos de vocês que são mulheres até foram mais devoradas por eles então eles são lobos devoradores eles não são um bom pastor assim como o dono das ovelhas ele é então eles são mentirosos eles nunca vos amam eles nunca vos amam eles vos odeiam eles nunca têm um bom interesse a intenção deles é vos fazer o mal mas eles têm uma boa aparência eles falam bem então não se engane com palavras persuasivas de sabedoria humana ninguém vai achar a Deus com sabedoria humana ninguém vai achar a Deus com teologia ninguém achará a Deus com ensinamentos humanos ninguém vai achar a Deus na sabedoria dos homens ele será achado na sua própria sabedoria Senhor Jesus Cristo o Rei da glória ele vive para sempre importa que todo aquele que se aproxima dele creia que ele existe e ele é o galardoador de todos quantos que o buscam tem que ser humilde tem que ser manso tem que aprender com ele para que você possa se beneficiar de todo o bem quanto ele dá aos que o amam glória ao Senhor Jesus pois amar a Deus é guardar a sua palavra odiar a Deus não precisa falar que eu odeio a esse Deus basta não guardar a sua palavra pois aquele a quem você diz amar não o ama porque amar a Deus é guardar a sua palavra e como é que você diz que ama a Deus não guarda a sua palavra então você é mentiroso e todos aqueles quanto que o odeiam a Deus serão extirpados odiar a Deus e não fazer o que Deus manda glória ao Senhor Jesus e ele criou todas as coisas para o seu louvor o ser humano foi criado para que seja o templo do Espírito Santo para que seja a morada de Deus e assim os homens não querem ser não estão a permitir que o Senhor Jesus venha entrar nos seus corações para que ele possa reinar e ele não pode fazer nada os pecadores querem serem curados para fazer muito sexo e os pecadores querem ser libertos para continuarem a fazer vida a continuar a viver de uma vida desordenada e Deus não dá a coisa santa aos cães então vocês estão a lutar ao contrário vocês tem que fazer aquilo que Deus quer não vocês fazerem aquilo que vocês querem e vocês que tem que se render a Deus não Deus se render a vocês pois ele diz Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Buscai primeiro o reino dos seus e todas as coisas vos serão acrescentadas Glória ao Senhor Jesus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Façam isso Louvado seja o nome do Senhor Jesus Ele disse Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos que eu vos aliviarei é você que tem que ir até ele é você que tem que se render a ele Glória ao Senhor Jesus Cristo não ele vir até você Ele já veio Ele já veio já morreu por nós na cruz importa que nós possamos também cooperar com o sacrifício que ele nos fez com o sacrifício que ele fez por amor de nós lá naquela cruz Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Louvado seja o nome do Senhor Jesus então todos vocês estão convidados para vocês fazerem parte da nossa igreja salvação de todas as nações o Senhor Jesus Cristo Pessoal da Justiça pois esta igreja está a crescer muitas coisas maravilhosas e poderosas estão a acontecer nas nossas reuniões do Zoom todas as segundas-feiras às 22h com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento todas as reuniões que nós temos tido também na quinta-feira às 22h no aplicativo Zoom com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento Louvado seja o nome do Senhor Jesus então vocês todos estão convidados para vocês fazerem parte dessas reuniões que nós temos tido no Zoom e você terá até acesso de você conversar com o apóstolo e ele vai orar por ti e você será liberto procura vir na nossa igreja na nossa igreja você será liberto de todas essas coisas que te oprimem e você terá o verdadeiro descanso da tua alma salvação hoje o fim da nossa fé é para a salvação das nossas almas se a vossa fé se limitar nessas coisas que vocês estão a mendigar não vão achar nem as coisas nem a Deus pois mais vale a tua vida salvação da tua alma do que todas essas coisas a que vocês estão a mendigar nos lugares errados sobretudo o que vocês tiveram mas também estão a ser tirados para vocês permanecer mais miseráveis ainda duas vezes miseráveis por isso vocês estão frustrados foram enganados aqueles que se dizem ser irmãos não são irmãos eles nunca vos amam por isso vos fizeram frustrar por isso ele vos deu essas doenças glória ao Senhor Jesus Cristo então fujam nessas cadeias diabólicas a quem vocês os chamam de igreja isso não é igreja isso é porta do inferno eles não vos deixam entrar eles também nem entram pois eles são inimigos do evangelho são verdadeiros carcereiros do inferno lobos devoradores eles não podem contrariar a obra do pai deles o diabo por isso eles sempre farão essas coisas os mentirão falar um pequeno trecho da palavra de Deus é muita mentira e um pouco de fermento pode levedar toda a massa e vocês estão frustrados e vocês têm doenças mensais e vocês têm doenças semanais e vocês têm doenças diárias e vocês têm doenças por horas vocês sabem que vocês não estão totalmente liberto e quanto tempo que você está neste lugar e você permanecer doente até hoje perturbação noturna espírito marido da noite presença diabólica nas vossas vidas miséria desgraça vícios não largados e outras coisas mais que está acontecendo nas vossas vidas vocês permanecendo a obedecer tudo com orientações segundo o que ele vos diz e nada acontecer onde está o erro são lobos devoradores são mentirosos não vos amas é mentira a palavra de Deus ela liberta cura salva glória ao Senhor Jesus por isso ele disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará vocês não estão a ouvir a verdade se fosse vocês estão a ouvir a verdade no lugar onde vocês estão vocês já estariam liberdos pois o que liberta é a palavra não aquelas orações diabólicas que vocês têm tido ou recebido cada vez mais vocês estão sendo amaldiçoados pois os malditos não abençoam a ninguém eles estão cheios de demônios como eles vos libertarão vocês não vão ser libertos por eles eles sempre vão falar o bem mas dentro deles não há o bem pois eles são um verdadeiro carcereiro do inferno glória ao Senhor Jesus e você se engana com a aparência deles com o linguajar deles com as palavras positivas com as palavras bonitas que eles vos fazem mas não têm feito em tudo aquilo quanto que eles vos dizem nem sequer uma coisa se cumpriu nas vossas vidas se aconteceu uma coisinha assim só para te engana para você estar melhor preso nos lugares deles então são mentirosos procura chegar na nossa igreja a salvação de todas as nações só da justiça para você ouvir de perto a mensagem da cruz que tem sido feito conhecer ao povo neste lugar louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo a nossa igreja está na cidade de Tete bairro Mateus São Salmo Temba perto do tanque da FIPAG igreja salvação de todas as nações só da justiça nós temos tido os nossos cultos presenciais no meio da semana todas as terças-feiras todas as quintas-feiras a partir de 17 horas igreja salvação de todas as nações só da justiça na cidade de Tete no bairro Mateus São Salmo Temba você pode chegar no tanque da FIPAG você pode chegar na Banca Xambula você pode chegar no Mercado em Sango quando for no meio da semana terça-feira ou quinta-feira procura chegar às 17 horas e 30 minutos glória ao Senhor Jesus nesses lugares então você dando contato você ligando a esse contato que daqui a pouco já vou te dar você chegará até a nossa igreja salvação de todas as nações sol da justiça louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo muitos de vocês têm escutado esses nossos programas então nós não temos acepção de pessoas assim como Deus também não tem acepção de pessoas vocês quando estiverem doentes usem esse contato daqui a pouco eu já vou ditar eu mesmo é de fazer oração por você aonde que você estiver pois são muitas pessoas estão sendo ajudadas por nós esses bandidos eles vos fazem conhecer mentira falsidade engano e nem vos ajuda no tempo que vocês precisam de ajuda então nós vamos atender você quer seja de noite quer seja de dia não importa a hora pois para isso fomos comissionados para fazer o bem assim como o nosso Deus é do bem então procura chegar na nossa igreja salvação de todas as nações sol da justiça na cidade de Tete Bairro Mateus a São Mutemba perto do tanque da FIPAG ou perto do Mercado um sangue perto você pode chegar também na Banca Xambula então ligando esse contato daqui a pouco já vou ditar você chegará até a nossa igreja salvação de todas as nações sol da justiça quer seja terça-feira quer seja quinta-feira às 17h30 no domingo tem sido às 7h30 Glória ao Senhor Jesus a nossa igreja também se encontra em Moatize no bairro 1º de Maio mais conhecido por Carbomoc está bem perto do lado do hospital rural de Moatize ali no terminal de transportes públicos então também lá em Moatize temos nossos cultos presenciais no meio da semana todas as terças-feiras todas as quintas-feiras a partir das 15h30min concentração 16h em ponto tem iniciado os nossos cultos presenciais no meio da semana em Moatize em Moatize com o nosso amado obreiro Isaac Temódio Glória ao Senhor Jesus Cristo então procura chegar na nossa igreja também que está lá em Moatize a nossa igreja que está lá em Moatize no hospital do Carbomoc no terminal de transportes públicos em Moatize bem perto daquele lugar você usando esse contato daqui a pouco já vou ditar você chegará aquela nossa igreja que está naquele lugar igreja salvação de todas as nações sol da justiça no meio da semana terça-feira quinta-feira tem sido às 15h30min concentração 16h inicia o culto também a nossa igreja está em Tsangano Glória ao Senhor Jesus nossa igreja está em Caorabaça no bairro de Maroeira povoado de Maroeira então a nossa igreja está bem perto do mercado mesmo tem Maroeira os nossos cultos presenciais lá em Maroeira tem sido há 16h em ponto o nosso amado obreiro Bonifácio Santos então todas as terças-feiras todas as quintas-feiras também temos tido os nossos cultos presenciais no meio da semana na nossa igreja que está em Maroeira a partir das 16h em ponto no domingo lá em Maroeira os nossos cultos presenciais tem sido às 13h30min louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo em Moatins os nossos cultos presenciais no domingo tem sido às 9h30min daqui a pouco já vamos ter a nossa igreja povoado de Chirose Ponte mesmo distrito de Caorabaça já vamos ter também a nossa igreja no distrito de Tsangano é um grande crescimento que está acontecendo na nossa igreja por isso importa que vocês possam vir de perto vocês dessa verdade que tem sido feita conhecer ao povo glória ao Senhor Jesus Cristo louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo daqui a pouco espero que assim seja o Senhor Jesus Cristo nos ajudará nós teremos aqui o nosso programa nesta rádio de segunda a sábado teremos nosso programa todos os dias a não ser que vamos mudar o horário não passará mais assim a partir de 19h até 20h então será das 21h às 22h todos os dias de segunda a sexta glória ao Senhor Jesus Cristo então se esforcem procurem fazer o que vocês acabaram de ouvir aqui agora para que vocês possam achar a Deus para que vocês possam estar com o Senhor eternamente glória ao Senhor Jesus pois para isso ele morreu na cruz para isso ele se manifestou na terra para desfazer as obras do diabo para que o santo nome do Senhor Jesus seja glorificado eternamente pois ele merece toda honra e glória mas está de poder domínio louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo que Deus abençoe a todos e vocês em nome do Senhor Jesus procura guardar este contacto aqui para você melhor nos localizar amém 8 4 0 34 8 4 0 4 repito repito 8 4 0 34 8 4 0 4 louvado seja o nome do Senhor Jesus repito de novo 8 4 0 4 34, 8, 4, 0, 4. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Edmo Carlos Tomás, despede. Boa noite, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Salvação aos que não ouviram a mensagem da cruz. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tardar. Quero ser a voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz A voz do tempo, agora se calou O que era santo, o mundo transformou E não virá De um lugar Uma voz Que não se calará Quero ser a voz Que clama no deserto E pede que a unção Seja derramada Eu quero ser a voz Que clama e não se cala Que clama e não se cala E alerta a nação Que o Senhor não tardar Eu quero ser a voz A tua voz A tua voz Eu quero ser a voz A tua voz Eu quero ser a voz A tua voz A tua voz A tua voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz A tua voz A tua voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz A CIDADE NO BRASIL